Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia feito com embalagem de bolo. Então bora para o vídeo. Vou cortar ao meio a parte da tampa. Vou colar a metade que eu cortei sobre o prato da embalagem. A cola que eu utilizei aqui foi cola de silicone. Vou cortar também as bordas da embalagem. Em seguida vou colar papel higiênico. Aqui você pode colar papel toalha, jornal, revista, fica aí ao seu critério. Aqui eu utilizei cola caseira que eu fiz, mas se você preferir pode utilizar cola branca também. Vou passando papel em toda a embalagem até cobrindo totalmente com o papel. Em seguida espere secar. Aqui eu coloquei a metade do papel e esperei secar para depois fazer o restante. Eu achei melhor fazer assim, mas se você preferir dá para passar o papel em toda a embalagem e esperar secar de uma só vez. Depois de totalmente seco eu vou pintar. Vou utilizar tinta acrílica na pintura. Espere a tinta secar para depois decorar. Na decoração aqui você pode utilizar fita, laços, EVA, tecido. Fica ao seu critério. Eu aqui decorei com fita de cetim e fita cianinha. Colei também um laço feito com fita de cetim e utilizei adesivo meia pérola em volta da embalagem, na parte de cima. E olha só que lindo que ficou. Você pode utilizar como um vaso, um porta-treco, um baleiro. Fica bem legal. O material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. Olha só que graça como um vaso. Olha que lindo que fica. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, comenta aí embaixo no vídeo porque eu estou curiosa para saber o que você achou dessa ideia. Deixe o seu like, compartilhe essa ideia nas suas redes sociais, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Me segue lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Bye, bye!